Aqui, a nossa linda 11 horas, né? Ela ainda está dormindo com as folhas vermelhas. Essas aqui, essas folhas estão brancas, mas logo em breve, logo, logo ela vai começar a soltar a abriçoar as folhas também, tá? É uma planta também que ela não é de estar muito dentro de casa, é uma planta que ela é de grande tolerância também ao sol, tá? Então, essa aqui é a planta 11 horas, tá ok? Tá aí um forte abraço, fique com Deus, inscreva-se no nosso canal e dá um like pra nós. Gesso Lope, nascimento, beijo das plantas. Lembrando, sim, que ela se multiplica por galho, tá bom, pessoal? Pura mudinha, tá? Um abraço.